Música Menina me dá um beijinho, que beijo não tira pedaço nenhum Menina me dá um beijinho, não vês que um beijo na boca é comum Teus lábios vermelhos menina, menina eu quiser a beijar Menina não sei o que faça pra ter o prazer que um beijo te dá Menina não tenho sossego pensando beijar-te quem sabe outra vez Mas quando um beijo eu te peço tu finge sorrindo dizendo talvez Menina me dá um beijinho, gostoso com muita paixão Menina me dá um beijinho, terás meu carinho e o meu coração Menina me dá um beijinho, que beijo não tira pedaço nenhum Menina me dá um beijinho, que beijo não vês que um beijo na boca é comum Teus lábios vermelhos menina, menina eu quiser a beijar Menina não sei o que faça pra ter o prazer que um beijo te dá Menina não tenho sossego pensando beijar-te quem sabe outra vez Menina não tenho sossego pensando beijar-te quem sabe outra vez Mas quando um beijo eu te peço tu finge sorrindo dizendo talvez Menina me dá um beijinho, gostoso com muita paixão Menina me dá um beijinho, terás meu carinho e o meu coração E o meu coração